Amor proibido Eu sei, é bem mais sorte que eu Amor escondido Eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No quarto 10, vai na frente me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Sua descendo e calor de matar Amor proibido Eu sei, é bem mais sorte que eu Amor escondido Amor escondido Eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No quarto 10, vai na frente me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Sua descendo e calor de matar Sua descendo e calor de matar